O que eu posso dizer é que o Simão Rosanete para mim tem sido um desafio na medida que ele é muito físico, ou seja, geralmente os protagonistas são homens fortes, que sabem exatamente o que querem, que traçam um plano e o seguem. O Simão é muito coração, ele reage primeiro e depois pensa, muitas das vezes reage mal, e depois pensa, melhor que podia ter feito de outra maneira. Isso tem sido uma dinâmica muito interessante de criar enquanto protagonista da história. Depois, o desafio do próprio Simão é a busca da verdade, portanto ele quer tanto descobrir o que se passou, neste caso com a mãe, e entretanto os outros obstáculos que vão surgindo e que ele tem que resolver, no fundo ele está tão cego por tentar descobrir a verdade que acaba por cometer alguns erros pelo caminho. E esse tem sido um desafio, gerir essas energias entre o emocional e o racional. Uma resposta muito completa, mas é a minha verdade. O Simão existe nesta história por causa da Inês, ou seja, o balanço, aquilo que o acalma, é a existência da filha na vida dele, é aquilo que o motiva. Portanto, só há Simão Rosa Neto porque há a filha na vida dele. E quando os obstáculos se deparam e o afastam da filha, ele fica completamente sem chão e sem norte, e nós vamos perceber isso várias vezes. Esperamos nós que o público queira muito ver o pai e a filha juntos mais vezes. Portanto, a relação é muito engraçada porque às vezes que a filha é tão madura, tão adulta para a idade, que muitas das vezes acaba quase por ser uma figura materna para o Simão. Porque o Simão é tão impulsivo que quando está com a filha, a filha pensa nas coisas, é muito inteligente, é muito esperta. E é uma relação muito gira de pai e filho. Nesse sentido, são quase dois companheiros de vida mais do que pai e filho. São dois companheiros de vida e é por isso que gostam tanto um do outro. Simão e a Lara cruzam-se porque têm um objetivo em comum, ou seja, na altura em que Simão perde a custódia da filha, a Lara, recém-advogada, intervém e aparece na vida dele em auxílio, em ajuda. Depois descobrem que têm uma busca de verdade em comum e isso faz com que se tornem dois companheiros no mesmo objetivo. Mais tarde, obviamente, que o facto de estarem tão próximos e terem tantas coisas em comum faz com que eles, ao nível pessoal e emocional, se envolvam. Mas a história não está centrada na relação deles enquanto amorosa, que acontece naturalmente e é muito bonita, sim, mas é essencialmente na busca da verdade.